Vou mostrar coisas lindas, ó. Sabe o que é isso aqui? São pantufas! Pantufas! Uma campanha linda da Cacau Show. Você vai encontrar essas pantufas na Cacau Show. Gente, é muito legal. É muito legal. E essa aqui, quando você pisa, ó. Ó a orelha. Oi, que lindo, gente! Ó! Conforme você vai pisando, andando, a orelhinha vai balançando, ó. Olha que legal, ó. Dá uma olhada. Tchum, 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 tchum. Você pisa aqui e a orelha balança, gente! Tá vendo? É um festival maravilhoso da Cacau Show. Dá Cacau Show, gente! Só lá você vai ter todos esses objetos lindos. Lindos pra você. Tem o Pipil, tem o Frajola. Olha quem tá com taz. Dá uma olhada. Olha pra Ania. É a Looney Tunes, Neto. Que legal! Marinha, põe o microfone pertinho que esse aí sai som. Cadê o taz? Deixa eu ver. Aperta aí. Tá saindo aí. Olha que lindo. Olha as pantufas, gente, ó. Olha que legal. E vem assim como a Marinha tá mostrando, ó. Olha que bacana. Esse é o coiote do Papaléguas. Esse é. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Ele levanta a orelha. Olha lá. Olha lá que legal. Olha aí, ó. Aperta aí. E aqui dentro tem um ovo, viu, gente? Sim. É a linha Looney Tunes. Acompanha toca com movimento e som. Faz o barulhinho aqui também. Olha só que lindo, gente. Tem várias toquinhas pra você. Essa linha Looney Tunes que a Cacau Show preparou é a coisa mais linda. Tem o chaveirinho também. Tem o chaveirinho. Com o pássimo. Olha que chaveirinho legal, gente. Muito lindo, né? Todos esses objetos, esse chapéu que mexe a orelha. Eu achei uma... E ele fala, ele fala, Neto, ele fala aqui, ó. Minhas orelhas mexem. Minhas orelhas mexem. Me aperte, eu falo. Me aperte, eu falo. O Patolino, o Papa Léguas. Tá todo mundo lá esperando por você, viu? Muito legal. Olha que lindinho, ó. Ó, daí você vai ter o ovo de Páscoa. Vem cá, deixa eu ver. Tem o ovo de Páscoa aqui dentro. O ovo lindo, delicioso, da Cacau Show. Chocolate da Cacau Show. Você vai presentear. Gente, vale muito a pena. Porque além do chocolate, você vai se deliciar. Seu filho, sua filha. Você ainda vai ter esse chapéu que mexe as orelhas. É só apertar aqui, ó lá. Olha que legal. Ó, uma e a outra. Uma diversão, né? Ó o da Ana lá. Mostra a Ana lá dentro. Deixa eu ver, Aninha. Ana. Olha a Ana lá dentro também. Olha que legal do Taz. Tudo isso você vai encontrar na Cacau Show aqui em Piracicaba, dentro do Sun Club. Tá bom? Você não precisa entrar no mercado. A parte ali, a parte coberta. Você subiu o estacionamento, subiu a parte de cima. Você vai ter a Cacau Show. A loja tá linda. Repleta de chocolate pra você comemorar a Páscoa. Gostou? Pode ir direto a Cacau Show. Eu falei, eu vi no Alô Neto. Eu vi aquele boneco que mexe a orelha. Eu vi o do Taz. Ah, eu quero o do Piu Piu. Tem? Tem. Tem todos esses aqui. Olha que legal. Esses aqui que mexe, ó. Ó o Perna Longa, que legal. Tem o Perna Longa. Tem o Papa Léguas. O Patolino. E o Coyote. Muito legal, né? Adorei. Parabéns a Cacau Show, sempre trazendo novidades. E a Páscoa animada é na Cacau Show. Olha que legal, gente. Você passando lá na loja da Cacau Show, vai até lá a loja da Cacau Show, que fica dentro do Suns Club, tá? Então, você vai chegar e vai falar, eu quero levar o ovo, aquele lá que o Neto mostrou que tem a toquinha, que mexe a orelha, que fala, né? E você vai dizer assim, quero ser um Cacau Lovers. Porque daí, Neto, quem é Cacau Lovers, sabe o que acontece? Tem desconto especial. Ótimo. Tem ofertas exclusivas. O site tá lindo também. A gente vai mostrar todas essas novidades aqui de Páscoa pra você. Tem prêmio. Olha que beleza. Maravilha, hein, gente? Vale a pena você passar na Cacau Show e comprar. A gente vai estar falando aqui de vários. Esse aqui da Looney Tunes, tem da linha Dreams também, um mais bonito que o outro, olha esse daí de basquete, tem pras meninas também, unicórnios e tem prêmio, né? Olha que carrão. Que carrão, né? Lindo. Serão cinco jipes sorteados aí pra você, que é cliente da Cacau Show, tá bom? Aproveite, vale a pena. E o valor, gente, o valor sensacional. O valor sensacional pra você aproveitar, tá bom? E curtir, e curtir muito.